Música E aí todo mundo, tudo bem cara? Opa, tudo bem e você? Legal cara, cara, hoje foi anunciado o patrocínio do Fultish pra vocês no Brasil, a gente já entrevistou a Larissa, a gente queria saber de você, assim, como que isso chegou pra vocês, de que forma foi o contato, quanto tempo demorou? É, então, o primeiro contato foi por e-mail, acho que foi com o pessoal do Fultish lá de fora, então aí eles falaram sobre a oportunidade de ter um time aqui de embaixadores pro BSLP, se eu tinha interesse, aí foi o que tinha, a gente seguiu conversando por e-mail aí, o que eles precisavam de mim e o que eles tinham pra oferecer em troca, aí a gente chegou num acordo e depois pra fazer todos os ensaios de fotos a gente foi pra Buenos Aires, eu, a Lari, o Kayafa e o Marca e tiramos umas fotos lá nos estúdios com o Carlos Monte, que é o fotógrafo da LAPT, foi bem legal e ficou tudo pronto, agora que bom que divulgou. Bacana cara, e o que que isso mudou na sua carreira daqui pra frente, como é que você vai tocar esse negócio do Fultish, se eles já passaram alguma coisa pra vocês de tarefas que vocês têm que fazer ou coisa desse tipo? É, então na verdade a gente tem a função principal de ser embaixador do BSLP mesmo, então de função, assim, não é obrigação, a gente tem a função. A gente vai ter que ir pra todos os BSOPs, acho que é meio óbvio isso, a gente vai ter algumas promoções aí pro pessoal que acompanhar a gente, vai ter free roll, vai ter free roll com nocaute na cabeça de cada um, vai ter alguns eventos aí que estão programados, mas não tem nada decidido, eu não posso também dar tudo de bandeja assim antes, mas vai ter bastante coisa legal, acho que só tem a agregar. Legal, e na sua carreira assim, o que que isso influencia? Acho que pra mim, primeiro de tudo é um reconhecimento pra mim, né, então tipo, eu lutei bastante aí, principalmente no ano passado, quando eu corria pro BSLP, então agora ter um site do Pote do Fultish me patrocinando, acho que desconfio no conjunto da obra, assim, da minha obra, né, como jogador, como pessoa, como embaixador do Fultish para o BSLP, acho que não tem como ficar mais feliz. Cara, no Brasil a gente vê que o poker tá crescendo, assim, de uma forma surpreendente, assim, de um tempo pra cá, o que que você acha que esse patrocínio do Fultish pra vocês agora pode aumentar isso no Brasil ou de alguma outra forma? Então eu acho que, bom, se você for pensando, tipo, olhando de fora do nosso patrocínio, o Fultish é uma empresa como qualquer outra, então a gente trazendo o interesse de empresas pra investir no poker, pra investir em jogadores, patrocinar e criar eventos, acho que além de ajudar a crescer o esporte, ele também mostra pra outras empresas que eles podem fazer, podem investir, que o jogo como um todo tá sendo desenvolvido no Brasil e tá bem, então acho que só tem pra abrir portas, eu acho que é o Fultish, o Pokerstar já investe, já patrocina jogadores, que é o Acário, o Pessanho, agora vem o Fultish com o time, então acho que cada vez mais a gente tá ganhando espaço e serve pra o poker crescer. Bacana. Cara, a gente veio lá do Rio, agora você tá jogando o PLO lá, tá bem de ficha, o que você tá esperando agora da volta depois desse break, dia 2? É, então, é meu primeiro evento do WSOP, e logo o Diomar, que é o meu jogo favorito, e o começo foi bem bom, eu consegui fazer bastante ficha, agora principalmente nesses últimos dois níveis, depois do break, eu comecei a mexer muito, as coisas começaram a dar certo, então eu tô com mais ou menos umas 26 mil fichas, na média 13, tem 370 pessoas, eu acho ainda de mil e poucas que começaram, um torneio bem, a estrutura é bem boa, tô bem animado, tô louco pra voltar pra lá e continuar, colocar aquelas fichas pra girarem ali. Legal, cara. E o que você vai jogar daqui pra frente, depois desse PLO aí? Então, eu vou jogar do WSOP, eu vou jogar os eventos de mil e mil quinhentos, vou jogar o main event, e tirando isso, acho que de frente, eu vou jogar o 3K, o resto vai ser só nessa faixa mesmo, de 1K e 1K e meio. Legal. Cara, parabéns, o pessoal no Brasil com certeza está muito feliz com essa chegada do Full Tilt aí, pra vocês, e boa sorte nos eventos que você está jogando no WSOP, e se você for jogar algum fora também, a gente vai estar na cobertura aqui, pra levar tudo pro pessoal lá no Brasil. Ah, não, obrigado. E obrigado pela torcida e pelo apoio que o pessoal teve aí na internet, com o anúncio do Full Tilt, com a minha chegada no WSOP, obrigado pela torcida, eu vou tentar representar, obrigado, pessoal. Valeu, cara. E aí E aí E aí E aí E aí